Ainda os danos provocados pelo terramoto de magnitude 6.2 registado quinta-feira na Ilha de Selbes, na Indonésia, estão a ser apurados e já há alertas para novas réplicas do sismo que fez pelo menos 56 mortos. As operações de busca e resgate prosseguem, sobretudo na parte ocidental da ilha, onde pelo menos um hospital foi arrasado. Os funerais de algumas das vítimas decorreram já este sábado, dia em que foi registada uma réplica de magnitude 5.0, entre as quase 50 já sentidas na região desde quinta-feira. Este residente, na ilha conhecida na Indonésia como Sulawesi, conta-nos ter-se mudado para um abrigo com a família para fugir de eventuais réplicas do sismo, sobretudo depois de ter ouvido os alertas de que poderiam ocorrer novos sismos, ainda mais fortes que o de quinta-feira. Os diversos centros de abrigo improvisados na ilha começam a ficar saturados e sem condições para os milhares de deslocados que continuam a chegar. As autoridades têm vindo também a separar os refugiados em grupos de baixo e alto risco por causa da Covid-19.